Música O município de Lagarto na região centro-sul do estado ficou conhecido por muitas décadas pela tradição no plantio do fumo. Só que de 20 anos para cá, outro tipo de cultura começou a fazer sucesso e chamou a atenção de vários produtores rurais, a pimenta. E com a aposta da indústria maratá na industrialização do produto, vários produtores resolveram investir no plantio. E a novidade é o cultivo da espécie rabaneiro, de origem mexicana. Ela é considerada mais picante do que a famosa malagueta. Os agricultores do perímetro irrigado Piauí resolveram plantar nos lotes, sempre contando com o apoio do governo do estado através da Coidro. Confira na reportagem de Ingrid Colasso e Jorge Henrique. De origem mexicana, com um formato diferente e muito mais picante que a malagueta, a pimenta rabaneiro não era conhecida e nem plantada aqui em Sergipe. Mas com o beneficiamento da maratá, os proprietários de alguns terrenos no perímetro irrigado Piauí, no município de Lagarto, estão começando a investir no plantio da pimenta. Um deles é Luan, que há um ano vem colhendo os bons resultados que a rabaneiro vem dando. A gente trabalha com irrigação por rotejamento, que é uma irrigação mais fácil de trabalhar, onde a gente já faz adubação diretamente na mangueira. E além de ser um tipo de molha, de molhação aqui da pimenta, que economiza mais água por evaporação do que o sistema de aspersão. Com cerca de 9 mil pés plantados em um terreno de três tarefas, a produção de Luan gira em torno de 65 caixas por dia. A colheita da pimenta é feita por 10 trabalhadores, uma vez por semana. Apesar de não ser típica do Brasil, a rabaneiro, de acordo com o agricultor, não necessita de grandes cuidados, tanto no cultivo quanto no manejo. É uma pimenta mais fácil de cultivo, é uma pimenta mais resistente do que a malagueta, a praga. É uma pimenta de fácil manuseio da colheita, por ser uma pimenta de... A unidade é um pouco graúda, então se torna mais fácil para os trabalhadores catarem do que a malagueta, que é uma pimenta mais miúda, menor, a unidade. Outros pontos favoráveis aos investimentos na pimenta mexicana são os baixos custos e o tempo de colheita. Depois de plantadas, com 75 dias, elas já podem ser retiradas e comercializadas. É uma pimenta que dá um bom retorno financeiro para o produtor e é muito importante essa questão do incentivo da indústria do município, que é o Maratá, que faz contrato com a gente, que a gente só fornece diretamente para eles. Não tem outros meios de mercado aqui no município, só para o Maratá. O governo do estado, através da Coidro, além do fornecimento de água para irrigação dos produtores do perímetro, não deixa de oferecer assistência técnica. Os técnicos estão sempre visitando as propriedades e buscam solucionar, como podem, as demandas dos agricultores. A gente orienta desde o início do plantio até a fase de colheita. A gente tem que incentivar algum financiamento com os bancos para ajudar o produtor. A gente tem que incentivar algum financiamento com os bancos para ajudar o produtor.